Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E tem muita gente que não gosta quando fala a respeito do grande reset mundial A respeito da nova ordem que está por vir, do controle, a ordem mediante ao caos, enfim A pessoa, ela, ah Marcos, até gosto do seu conteúdo, mas quando você fala dessas coisas aí É a teoria da conspiração e tudo mais Eu não curto essa parte, eu até entendo, cara, isso aqui não é pra todo mundo Nem todo mundo tá pronto pra ver esse tipo de coisa acontecendo E é mais fácil você fingir que isso não existe Mas a grande questão é que as CBDCs, que são as moedas digitais Elas foram criadas, elas estão sendo criadas para que haja uma redução da liberdade da população Em troca de uma suposta, de uma falsa, aliás, segurança E agora a gente acabou de ter mais uma prova a respeito disso A própria admissão da presidente do Banco Central Europeu falando a respeito disso, gente Eu vou compartilhar aqui com vocês então o que aconteceu E antes disso, vou te convidar a se inscrever, ativar o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, tá? E o primeiro link na descrição é o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo Então olha só, a gente está aqui no Cointelegraph E aí o que aconteceu? Achando que estava conversando com o Zelensky A pessoa aqui em questão acabou se confundindo e comentando coisas que talvez não deveriam ser comentadas Um vídeo amplamente compartilhado da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde Admitindo que o euro digital será usado de maneira limitada para controlar os pagamentos que as pessoas podem fazer Foi retirado de um vídeo pegadinha divulgado há três semanas O vídeo foi destacado pela conta de notícias de Última Hora, Watcher Guru, em 6 de abril E gerou uma quantidade significativa de discussões nas redes sociais Nele, Lagarde citou o desejo de não depender de uma moeda de países hostis Ou de uma moeda fornecida por uma entidade corporativa privada como o Facebook ou o Google Ela disse que está, abre aspas, pessoalmente convencida que temos que seguir em frente com o euro digital Aí o Cointelegraph foi lá, rastreou a pegadinha, enfim, né E o que aconteceu aqui nessa pegadinha? Ela acreditava que estava falando com o presidente da Ucrânia Então a presidente do Banco Central Europeu achou que estava conversando com Zelensky, presidente da Ucrânia Só que não estava, era uma pegadinha Os brincalhões responsáveis pelo vídeo original tiveram conversas semelhantes com outras figuras públicas Então meio que os caras gostam de ficar fazendo essa pegadinha aí para revelar segredos, sei lá, né E daí quando Zelensky observou que o problema é que eles, né, os manifestantes europeus Não querem ser controlados por uma moeda digital Lagarde admitiu Haverá controle, você está certo Ao mesmo tempo ela sugeriu que haveria uma quantidade limitada de controle Estamos a ponderar se, para valores muito pequenos, algo em torno de 300, 400 euros Poderíamos ter um mecanismo que não há controle Mas isso pode ser perigoso Ela ressalta que terroristas, em determinado ponto, usaram, de fato, transações pequenas Para fazer financiamento dos seus crimes, né Então meio que ela achou que estava conversando com o presidente da Ucrânia Não era E ela acabou revelando esse plano do capeta aí de controle do dinheiro A gente sabe que, até para quem é cristão, alguma coisa vai acontecer aí Está escrito lá no livro de Apocalipse Que algo tem que acontecer para que, de fato, a pessoa, mediante a aceitação de algo Que lá está com marca da besta, que eu não faço ideia do que seja Vai ser utilizada e quem não aceitar aquilo não vai poder comprar nem vender Muitos cristãos evangélicos acreditam que vai ser um chip essa marca da besta Se você não tiver esse chip no seu corpo, você não vai poder comprar ou vender Existem ainda ramificações, como as adventistas que acreditam que a marca da besta, na verdade, é o domingo Daí você vai ter que descansar no domingo e trabalhar no sábado Porque Deus mandou descansar no sábado Enfim, se você não fizer isso, você vai ser considerado como uma pessoa excluída da sociedade E você não vai poder ter os direitos de comprar e vender, enfim Então, assim, eu sinceramente não sei o que é a marca da besta Ou como que ela vai funcionar Só fala que vai ter um sistema Que quem não aderir a ele não vai poder comprar nem vender Então, eu penso que isso só vai funcionar E só vai dar certo se você tiver um dinheiro E esse dinheiro, ele ser extremamente registrado, catalogado Independente de, ah, eu não acredito na bíblia, eu sou ateu Ah, não tem nada a ver esse negócio Meu negócio aqui é ciência Então, vamos lá, ciência A gente sabe que, para que haja o controle populacional Você não consegue fazer isso daí com moeda física Você tem que ter uma moeda digital A gente sabe que tem vários programas aí para identidade digital Para carteira digital Então, a ideia, né, que os grandes governos do mundo todo estão apresentando E as soluções Combinam tudo em algo único Você vai ter o seu smartphone Ou talvez alguma tecnologia mais avançada Que você vai baixar, conectar, utilizar Com alguma carteira atrelada ao seu nome Ao seu CPF, ao seu número de identificação Com base nisso, você vai ter essa carteira e você vai poder comprar e vender Vai poder utilizar da maneira com a qual você quiser Sem que isso aconteça, não tem como o governo te controlar totalmente Porque se o seu dinheiro está no banco, ele vai ter aí alguns empecilhos jurídicos para chegar até o seu dinheiro Ele consegue bloquear, ver o saldo, quebrar sigilo, tirar da sua conta Mas para isso, ele precisa de uma barreira jurídica Quando você utiliza o Pix, a transação de Pix, só pelo fato de usá-la Você já assinou um contrato que o governo pode ver, bloquear ou pegar o seu dinheiro Sem sua prévia autorização Então, meio que, antes era Você precisa ser Todo mundo é inocente até que se prove o contrário E com a ideia do Pix, todo mundo é culpado Se o Estado desconfiar A não ser que seja provado que você é inocente Só que, com o dinheiro físico circulando por aí Isso não tem como E você começa a observar várias ideias que estão surgindo Inclusive desse novo governo que está aqui no Brasil De uma moeda única Aliás, de uma moeda comum com a Argentina Que é diferente de ter uma moeda única Não é que, assim, vai ter a moeda XYZ E no Brasil só vai ter essa moeda E na Argentina só essa moeda Não, no Brasil continua circulando o real Ou o real digital, enfim, que está por vir E vai ter o real internacional, por exemplo Daí o real internacional seria aceito normalmente na Argentina Um negócio mais ou menos assim, tá? A gente está vendo aí acordos com o BRICS Também, que é a União de Rússia, Índia, África do Sul E China Só que qual que é o problema? A Rússia está em guerra ainda, né? Então, tecnicamente, pode haver a existência de uma união Que exclua a Rússia E assim que zerar essa história aí de guerra com a Rússia A Rússia entraria Então, assim, é um acordo que tem a China no meio Então, pela lógica Excluindo o dólar do meio da transação A China se fortalece Tanto é que o Brasil e a China já fecharam uma parceria Que vão negociar sem o uso do dólar Já vai converter real para Yuan Enfim Diretamente sem primeiro fazer a cotação em dólar Para depois fazer a transferência Tanto é que A reserva do Brasil em moeda chinesa Já está lá nas alturas Então A pergunta é Por que não? Se eles podem fazer uma moeda única Que controle cada ato do cidadão Por que eles não fariam? Entende? Perceba que isso não é questão de fé, de crença, de religião De nada Se você segue nessa linha Se você vai para o âmbito religioso Ou para o âmbito da fé A fé diz isso O que está escrito na bíblia diz que algo assim haveria Agora se você vai cientificamente falando Também apenas Você também chega nessa mesma conclusão E para que haja o controle populacional Inclusive são necessários quatro itens Você precisa ter Câmeras em todos os lugares Seja via satélite Seja instalada em vários lugares Seja através do smartphone Enfim Um sistema de rastreio Com identificação facial E a gente já sabe que os celulares hoje Têm identificação por voz também Você precisa ter uma internet ultra rápida E você sabe que os caras estão empurrando 5G lá abaixo Você precisa ter uma inteligência artificial Que vai monitorar tudo isso Porque um ser humano não é capaz E a inteligência artificial agora está pipocando Está estourando Está avançando pra caramba Elon Musk aí falou Cuidado com inteligência artificial Isso é um mal muito grande Que vai vir no mundo Isso sim Para mim isso daí É uma coisa assim Que vai arrebentar com a humanidade Vai melhorar E ao mesmo tempo vai trazer Diversos problemas para a nossa sociedade E você também precisa ter O sistema de registro Que é a blockchain Então você já tem todas as ferramentas Amplamente divulgadas Amplamente disponíveis Em várias partes do mundo Então se eles estão com a FAQ Que o queijo na mão Por que não? Eles não fariam alguma coisa assim Então sinceramente Eu não sei qual que é a marca da besta Não sei se é um grupo só Se são vários grupos que querem dominar o mundo aí Mas A gente está seguindo nessa direção A gente pode não saber Não saber dar nome aos bois A gente pode supor apenas muitas informações E eu também tenho várias suposições Que eu não vou trazer aqui para vocês Porque o objetivo desse canal aqui É algo do cunho financeiro É a ideia principal Você pode acabar vindo aqui também Por um motivo E permanecer para o outro Mas no fim das contas É isso que eu vejo Que está acontecendo Um controle populacional Um controle mundial Que está crescendo De maneira gradativa Que tem se acelerado Nas últimas décadas E Esse é o grande reset Essa mudança Total Para o digital Para a moeda Digital Ou para um sistema Que comporte Essa moeda digital Essa é a nova ordem Que está por vir É isso que marca Essa transição E com ela Várias outras mudanças Também acontecem É como se fosse Uma pedra Arremessada ao lago Onde essa pedra acertar Pum É o epicentro O epicentro A área financeira Moeda digital Atrelar cada cidadão De alguma maneira A essa moeda digital Daí Você vê as ondas Subsequentes A partir disso Daí você começa a ver Mudança cultural A família não é mais família A família é isso daqui Não é esse negócio aí De pai, mãe, criança Não tem nada a ver Ah homem Não Homem é isso daqui Mulher é isso daqui E pode ser que não seja Nem homem nem mulher Ah igreja Não Isso daí Não Ah Deus 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 é Entendeu Essa é a ideia Esse é o conceito Eles querem mudar tudo Inverter A cultura Ocidental Eles querem Transformar Todos os valores Valores que existem Principalmente os valores Judaico-cristãos Porque esses Do meu ponto de vista São A maior barreira A ser transposta Por essa Grande elite E tudo Começa Pelo dinheiro Pela riqueza material Tá bom? Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais Tchau